Música Mais uma edição do Forró da Moçada. Desta vez nós estamos aqui nesse ambiente muito aconchegante que é o Cléssico. Que o Edilson também está de casa nova, agora no Jornal Imparcial, com uma coluna, especialmente para ele mostrar realmente esses melhores eventos da cidade de São Luís. Parabéns, Edilson. Obrigado, querida. E agradecendo a sua presença, agradecendo também a casa aqui, o Márcio Cléssico, dona dessa casa maravilhosa, elegante, confortável, que está abrigando pela segunda vez o Forró da Moçada. E como você falou, dessa vez agora em Casa Nova, no Jornal Imparcial, que está dando o maior apoio, o grupo Imparcial, o maior apoio ao evento. E assim daqui para frente vai ser. Os próximos eventos, o Imparcial está comigo, como diz o ditado, a vida segue. Eu passei 30 anos no Jornal Estado, que tem muito a agradecer pelo aprendizado, pelas experiências boas, os patrões maravilhosos. Mas a gente precisa, às vezes, mudar para poder recomeçar e rejuvenescer também, né? Então, o Forró da Moçada é isso, juventude, beleza, folclore. Está tudo aqui reunido com essa bela decoração de Roberto Valbraga e as atrações, PP Júnior. Já tocou um forrózinho aí maravilhoso, um shot. E vai ter a Alessandra Nícola, vai ter uma atração goiana também, um cantor sertanejozinho, para variar um pouco, né? E assim vai a festa. Está tudo maravilhoso e obrigado pela presença. Esqueça que você é meu, que você me deus. Esqueça como me horribly notes. Esqueça que já me deixou. Esqueça que já me esqueçou. Esqueça que você é meu, esperou que você me deus. Robert Valbrega, como sempre, é que acompanha Nédilson Machado no Forró da Moçada há muitos anos. E hoje, como o Nédilson Machado está de casa nova aqui realizando esse evento, a decoração realmente ficou, parece que, mais bonita, Robert Val. É verdade. Quando o ambiente já está preparado, quando o ambiente já tem um mobiliário interessante, de bom gosto, eu acho que tudo que a gente bota vem só a crescer, vem só a somar. E está aí o resultado, uma festa bonita, cheia de charme, elegante, do jeito que Nédilson gosta, cheia de amigos, ele agora vivendo uma nova etapa da vida dele. Eu acho que o caminho é esse e a festa está aí, daqui a pouco vai bombar e com certeza vai amanhecer. É forró muito ainda, daqui até 5 horas da manhã. O importante é que eu cheguei, hora do paladre, quando sempre, é feliz a cantar. Canta comigo, amor, canta comigo. Canta comigo, amor, canta comigo, amor, canta comigo, amor, canta comigo.